Fala pessoal do Direção Concursos, aqui quem fala é o prof. Renan Duarte, trazendo mais um vídeo pra vocês sobre o concurso da Caixa Econômica Federal, e eu tô aqui pra responder uma dúvida que eu sei que é de muitos de vocês. Renan, dá pra conciliar o concurso da Caixa Econômica Federal com o concurso do CNU, Concurso Nacional Unificado, bloco 8, e exige apenas ensino médio? Bom, a ideia desse vídeo é eu estar respondendo aqui vocês, a gente vai passar pelos dois editais e vamos ver se a gente consegue fazer esse estudo em conjunto do edital da Caixa e do edital do CNU. Então, já peço pra vocês o like aqui no vídeo, se vocês não forem inscritos ainda no Direção, se inscrevam e depois também ativem um sininho de notificação, porque aí, quando tiver alguma novidade aqui no Direção, vocês vão ser notificados em primeira mão. Então, pessoal, CNU com o edital publicado, provas que vão acontecer em maio, e a Caixa Econômica, até agora, previsão do edital pra fevereiro e provas, a gente não sabe ainda, mas acha que talvez essas provas venham a acontecer depois do CNU. Renan, nesse momento aqui, dá pra conciliar os estudos, que eu já tô estudando pro CNU, com provas e maio, com os estudos pro concurso da Caixa Econômica? Vamos dar uma olhada no edital e aí eu vou dar minha opinião, tá? Olha só, vocês estão vendo aqui, vou dar um zoom aqui pra vocês pra ficar melhor pra enxergar, o edital do concurso da Caixa Econômica Federal. Lembrando, tá? Bloco 8 do CNU, que é o que eu tô comparando aqui, com o concurso da Caixa. Os dois exigem apenas ensino médio. Olha o que que caiu pra Caixa Econômica. Português, Matemática Financeira e Conhecimentos Bancários. Em Conhecimentos Bancários, eu chamo a atenção, porque o que caiu foi tudo isso daqui, é muito conteúdo em Conhecimentos Bancários, tá? Isso faz parte da prova de conhecimentos básicos para a Caixa Econômica Federal. Em Conhecimentos Específicos, a gente tinha noções de probabilidade de estatística, conhecimento de informática e atendimento bancário. Atendimento bancário, a matéria mais importante em termos de representatividade no concurso da Caixa. 25% da nota tá aqui. E na minha opinião, como eu venho sempre falando, Conhecimentos Bancários, a outra matéria de extrema importância para quem vai fazer o concurso da Caixa Econômica, tá? A gente tem esse tanto aqui, né, de conteúdo que eu mostrei pra vocês. E ela veio com 10 questões. Isso, né, pessoal, utilizando como referência o edital de 2021. É o último edital que a gente tem publicado do concurso da Caixa Econômica. Claro que talvez quando vir esse novo edital a gente tenha algumas mudanças. Mas nesse momento eu entendo que quem tá pensando em conciliar os dois vai tá estudando com base aqui no edital de 2021. Essas foram as matérias do concurso da Caixa. Vamos dar uma olhada no bloco 8 aqui do CNU pra ver o que caiu de conteúdo. Então vamos lá. Vou dar um zoom também pra melhorar a visão aí pra vocês. Caiu português. Noções de direitos. A gente tem garantias fundamentais, tá? Então até aqui e... Até aqui, na verdade, direito constitucional. Aí direito administrativo. Também tá um pouquinho junto aqui de organização do Estado, né? Mas principalmente aqui, direito administrativo, tá? Todo esse restante aqui. E isso, né? Lembrando, bloco 8 do CNU. Depois a gente teve matemática. Realidade brasileira. E é isso, né? Esse é o conteúdo programático para o bloco 8 do CNU. E agora, dá pra conciliar? Olha só. A única matéria em comum entre os dois concursos, que é totalmente... Não digo totalmente, mas que tá aqui na sua disciplina igual, é português, tá? Aí os conteúdos são um pouquinho diferentes. Mas a matéria, se com o nome, é apenas português, tá? Porque aqui no concurso da Caixa a gente tem matemática, só que é matemática financeira. Toda ela. No concurso do CNU a gente tem matemática, mas não é matemática financeira. Até aqui dentro tem alguma coisinha de estatística, tá? Que tá presente aqui no concurso da Caixa, é verdade. Mas aqui é mais aprofundado, tá? Não é que nem no CNU. E acho que é só um itenzinho aqui que aparece, tá? Ó, estatística básica, leitura e interpretação de dados e medidas de tendência central. Daí já muda aqui de assunto. Então, dentro de matemática a gente tem um pouco de estatística, mas não tem nada de matemática financeira. Realidade brasileira é um conteúdo que a gente não tem no concurso da Caixa e tem aqui no CNU. Então, se a pessoa for tentar conciliar os dois, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que estudar todas as matérias que estão aqui dentro do concurso da Caixa e vai ter que adicionar no seu estudo essas matérias aqui. Direito Constitucional, Direito Administrativo, Matemática e Realidade Brasileira. Então, a gente está somando as seis matérias, sete, oito, nove, dez matérias. Ela vai ter que estudar se ela for fazer essa conciliação entre os dois editais, tá? Dá para fazer. Se a pessoa tem tempo, dá para fazer. Renan, tu recomenda fazer? Pessoal, eu não faria essa escolha, tá? Por que eu não faria? O concurso da Caixa vai ser extremamente concorrido para a área comercial, que é o que eu estou analisando aqui. Provavelmente, a gente vai ter mais de um milhão de inscrições. Vai ser muito concorrido. A pessoa que quer ser aprovada e chamada nesse concurso, ela vai ter que estar com uma nota muito alta, tá? E eu acho que todo esforço tem que ser dedicado para o concurso da Caixa. Para quem vai fazer o concurso da Caixa, obviamente. Para o CNU, também a gente vai ter uma concorrência muito alta, porque vão ser muitos inscritos. E se a pessoa for estudar para o CNU, adicionando mais essas matérias da Caixa, acho que vai prejudicar um pouquinho também. Por mais que o conteúdo programático do CNU seja menor. Então, na minha opinião, é possível conciliar. Dá para conciliar. Dez matérias, né? Tem concurso aí que tem vinte matérias. Então, dá para conciliar. Mas a gente já está com o edital publicado do CNU e a Caixa está na iminência de ser publicado. Então, nesse momento aqui, eu, né, Renan, não faria essa conciliação. É uma opinião polêmica, né? O pessoal aqui no Direção tem uma opinião meio divergente, tem acho que dá para conciliar, tem gente que acha que não dá. Eu sou dos que acham que não dá, tá? Eu acho que quem vai fazer o concurso da Caixa tem que estar estudando, nesse momento, as matérias da Caixa Econômica Federal. Quem vai fazer CNU, continua estudando CNU, tá? Aonde que dá para conciliar? Dá para conciliar Caixa Econômica e Banco do Nordeste. Aí é uma escolha mais segura, é uma escolha mais razoável, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero aí que eu tenha contribuído, respondido a essa dúvida que eu sei que o pessoal está, ainda mais com a iminência da publicação do edital da Caixa Econômica Federal. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.